Olá, sou o Henrique Mércio Veterinário, atuo na cidade de Santos, fazendo clínica geral e nefologia e dermatologia veterinária. E sou um usuário da plataforma VetSmart, enquanto prontuário de atendimentos. E vou bater um papo com vocês hoje, vou mostrar um passo a passo, super curtinho, bem intuitivo, bem fácil, sobre como cadastrar as consultas no prontuário VetSmart. Conforme combinado, vou mostrar para vocês a aba de consultas dentro do prontuário. Não vejo a necessidade de a gente falar sobre o cadastramento do tutor e do PET, porque é muito fácil, muito intuitivo, é só preenchimento de linhas e salvar. Vou mostrar para vocês a funcionalidade da aba consultas. Eu entrei aqui, até no meu próprio prontuário, um paciente real, acabei entrando na a Judite, por acaso, com uma menininha de quatro meses, que tem uma ectopia bilateral ureteral, um quadro bastante delicado. Então aqui, quando eu vou cadastrar uma consulta, entro na aba de consulta, adicionar nova consulta no canto esquerdo. Eu tenho por hábito sempre fazer a consulta detalhada, a gente tem a alternativa de fazer a consulta padrão, que ela é mais curta e objetiva, e a consulta detalhada, que é onde eu tenho a possibilidade de colocar toda a descrição da anamnese, o meu bate-papo com o tutor. Então, comenta e vem urinando mais, perda de apetite e assim por diante. Então, vou salvando na anamnese o meu bate-papo com o tutor. Feito o bate-papo com o tutor, eu vou partir para propriamente o exame clínico do PET, onde eu vou registrar aqui em exame físico. Então, o que eu encontrei na Judite? Ah, estava desidratada. Então, coloco todos os parâmetros que eu fui achando dentro da minha avaliação clínica. Diagnóstico, eu coloco a minha suspeita de diagnóstico. No caso, a Judite já é uma paciente que vem em diagnóstico, que já vem programado até uma cirurgia. Tratamento, eu coloco a conduta que a gente vai seguir. Muitas vezes, eu até meio na malandragem, na preguiça resumido, eu coloco vídeo, receita, que a receita fica salva também aqui no prontuário, que é uma ferramenta muito interessante. E próximo passo, se eu solicitei algum exame, se eu solicitei mudança de dieta, tudo que eu fiz de alteração na rotina desse PET e dessa família daqui pra frente. Então, a aba de consulta é muito prática. Feito isso, você salvou e ela vai estar permanentemente salva aqui no teu prontuário. E se você também, na aba de consulta, rolar pra baixo, você vai conseguir acompanhar todas as consultas que você fez ao longo dos seus atendimentos, ao longo do tempo que você acompanha esse PET. Então, também é uma aba bastante fácil de ser usada. Tem a possibilidade de fazer a consulta padrão ou a consulta detalhada, onde você tem maiores possibilidades de desenvolver o histórico mais detalhadamente. É isso. Bastante fácil, bastante intuitiva e bastante prática. Tchau. 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 Tchau.